Quanto às propostas, o famosíssimo jornalista italiano Fabrício Romano, especialista em mercado do futebol, trouxe hoje, pela manhã horário do Brasil, uma informação de que realmente o Arsenal está entrando na corrida pelo Vitor Roque e de que o Atlético está pedindo 60 milhões de euros. Vamos relembrar que o presidente Petralha, na entrevista para a mídia do Atlético, que ele concedeu antes do jogo contra o Operário no sábado, falou que clubes europeus amigos já haviam telefonado, feito propostas, sim, pelo Vitor Roque, mas os valores estavam muito longe, palavras do Petralha, do que o Atlético gostaria para uma negociação. De acordo com o Fabrício Romano, esse valor é de 60 milhões de euros para começar, para ter uma possibilidade de uma negociação. Então, se for isso, passa de 330 milhões de reais, seria disparada a maior venda da história do Atlético, que até hoje é a do Bruno Guimarães, por algo em torno de 20 a 25 milhões de euros ali com as metas e tal. Então, seria disparada a maior venda da história do Atlético, sei lá, quase que triplicando o valor da venda do Bruno Guimarães. Mas, claro que esse valor lá em cima é também para abrir uma conversa, uma negociação, de repente pode ser um valor atingido com metas, seria um pouco menos, enfim. O fato é que cada dia tem uma especulação diferente quanto ao Vitor Roque. O Barcelona, que é um dos times aí de olho no Vitor Roque, talvez o principal candidato, assim, do que a gente tem visto, enfrenta nesse momento um escândalo lá na Espanha, né? Foi divulgado que o Barcelona pagou mais de sete milhões de reais para uma empresa que pertencia ao diretor de arbitragem lá na Espanha. Sendo que essa empresa jamais prestou contas desse pagamento. A empresa alega que era porque prestava um serviço de consultoria para os jogadores, de como se comportar, de como lidar com a arbitragem, mas a empresa nunca prestou contas a respeito desse suposto serviço prestado ao clube. O Barcelona está sendo investigado e pode até ser rebaixado no Campeonato Espanhol, algo que nunca aconteceu na história do clube. Não sei se vai chegar a tanto, mas é uma crise que o Barça está tendo que enfrentar um dos times interessados em comprar o Vitor Roque. Claro que se chegar a esse ponto, o Barcelona sairia da briga, porque aí vai ter que segurar o dinheiro, né? Se acontecer mesmo um rebaixamento. O Barcelona tem toda a mística, né? E a relação com os jogadores brasileiros, eu acharia muito legal ver o Vitor Roque com a camisa do Barça. Mas se esse escândalo evoluir aí, o Barça não puder ser tão atuante no mercado, ou gastar tanto mais, sem dúvida não vão faltar outros interessados e clube de ponta da Europa também, né? O Arsenal já está na briga aí também, está brigando lá pelo título do Campeonato Inglês, inclusive ontem perdeu para o Manchester City e deixou a liderança da Premier League.